Música 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 Muitas pessoas e muitas pessoas me perguntam a respeito de Pode cruzar? Doutor, qual é a idade que eu posso cruzar meus cachorros? Qual é a idade que eu posso cruzar meu cachorro? E isso é uma coisa muito frequente nas dúvidas das pessoas E eu não sou o tipo de pessoa que vou recomendar, que vou apoiar Pra que vocês façam realmente esse cruzamento de animais em casa Porque pra mim o cruzamento de animais, o cruzamento de animais É uma atividade profissional, é uma atividade que é profissional Ou seja, cada um de vocês deve ter uma profissão Estou certo ou estou errado? Então digita pra mim aí o que é que vocês fazem? Qual é a profissão de vocês? Com o que é que vocês trabalham? Dita aí pra mim Porque o que é o grande dilema? Cada um tem uma profissão Uma pessoa é pedreiro, outra é pintor, outra é eletricista Outra é dentista, advogado, médico, contador E cada um tem os seus afazeres Cada um tem a sua atividade Que é aquela que você utiliza pra você ganhar dinheiro Pra você ganhar a vida, pra você viver E a minha profissão é ser médico veterinário Eu sou médico veterinário profissional E quando eu falo, quando alguém me pergunta algo Com relação a cruzamento de animais Quando alguém me pergunta algo sobre cruzamento de cães Eu penso da seguinte maneira Meu, eu estudei pra isso E não foi pouco Eu estudei pra isso Para que eu pudesse me capacitar E hoje saber cuidar dos animais Saber cuidar de cada fase dos animais Pra que eu possa realmente ser responsável Estar capacitado Para conseguir cuidar De uma ninhada de filhotes De uma cadela Dos filhotinhos De todas as doenças Fazer a prevenção de saúde Então, eu estudei pra isso Não é à toa Às vezes as pessoas vêm me fazer perguntas Como se, tipo Eu tivesse nascido com esse cães Como se eu soubesse isso há muito tempo E não Eu estudei Eu me capacitei por isso Quando vocês falam pra mim Ai, doutor Eu adoro assistir suas lives Ai, doutor Eu aprendo muito com você É porque eu estou expondo O meu cães Porque eu estudei Não é mérito meu saber disso Não é mérito meu Ah, o Arthur sabe Mas eu sou veterinário É a minha responsabilidade É a minha obrigação Saber Talvez eu tenha Eu tenha um pouquinho mais de habilidade Em conseguir fazer uma live Em conseguir dar, tipo, uma aula Pra ajudar as pessoas A aprenderem E conhecerem um pouquinho mais Sobre o seu animal Mas é porque eu estudei pra isso Cada um de vocês Estudou para Tem as habilidades Pra fazer o que vocês fazem à noite Pra fazer Pra fazer à noite Pra fazer o que vocês fazem aí Estou vendo os comentários de vocês aqui Então cada um de vocês Tem as habilidades Que vocês treinaram Pra vocês fazerem o que vocês fazem Então quando a gente fala De tirar cria de uma cadela De fazer cruzamento Nós estamos falando De uma habilidade Que não está Entre as habilidades Que você tem Não está entre as habilidades Que você treinou E você estudou Para saber Com certeza Se você começar a estudar Sobre animais Estudar sobre o ciclo das cadelas Sobre o ciclo do macho Reprodução E tal Talvez você um dia Você vai saber E você vai ser muito competente nisso Pra que você possa realmente Utilizar isso Como sendo a sua profissão Seja você querendo ser Alciário veterinário Seja querendo ser veterinário Ou seja querendo ser um criador de cães Você pode adquirir as habilidades Mas não é a sua habilidade Hoje Você hoje não está capacitado Para isso Por que? Porque você tomou outro rumo Eu estudei pra isso Por isso Tirar cria de cães É uma atividade extra Que você não está treinado Então deixe esta atividade De tirar cria de cães Para alguém que seja profissional Alguém que tenha conhecimento Alguém que tenha habilidade Alguém que saiba lidar com isso Não é simples A gente poder fazer realmente Fazer um cruzamento entre cães Então a primeira pergunta Que eu faço pra vocês Vou colocar aqui Pra ficar fácil pra vocês entenderem É o que? Por que cruzar? Por que é que você quer cruzar o seu cão? Por que você quer cruzar a sua cadela? Por que? Me diga Que motivos você tem pra querer cruzar? Então você quer cruzar pra você tirar filhotes? Meu, se você quer pra ter filhotes Você não poderia comprar um outro filhote? Ou mesmo adotar um outro filhote? Ao invés de você colocar a sua cadela Pra ter cria Você vai ter que correr atrás de macho Você vai ter que preparar a sua cadela Preparar o macho Pra montar a estação de monta Pra que eles cruzem Você tem toda uma preparação Não é tão simples Quando o pessoal imagina Que cruzar uma cadela com macho Ah, é simples É só colocar os dois juntos E deixar a natureza agir A cadela tá no cio O macho vai lá Vai montar Vai fazer sexo com ela E pronto Tá feito filhotes Não é tão simples Existe um caminho prévio Que você precisa percorrer Pra você preparar a sua cadela Para montar Pra você preparar o seu macho Para montar Você ter certeza Que eles não tem doenças genéticas Você ter certeza Que os dois estão saudáveis Não é assim De qualquer jeito Como muitas pessoas imaginam Como muitas pessoas querem fazer Simplesmente Deixe a cadela entrar no cio Coloca o macho E pronto E aí você tem que pensar Aonde esses filhotes vão nascer Aonde essa cadela vai ficar Como é que você vai cuidar Separar a sua cadela Depois de fazer o desmame Como é que você vai separar Essa cadela dos filhotes Como é que você vai fazer A nutrição desses filhotes Como é que você vai fazer A vacinação desses filhotes Quantos filhotes vão dar E se essa cadela Tiver uma complicação no parto Ela não conseguir parir direito E ela precisar de ajuda veterinária Ela precisar de ajuda De algum especialista Percebe? São questões Que precisam ser levantadas Antes de eu já tomar Essa atitude de pegar Minha cadela E colocar pra cruzar Não é tão simples Existe uma série De outras possibilidades De problemas Que podem acabar acontecendo Que você precisa Pensar e planejar Antes de simplesmente Pegar a sua cadela E colocar pra cruzar Com o macho Eu gostaria que fosse simples Assim Como muita gente imagina Mas não é Todos os dias Eu escuto pessoas Com depoimentos Aqui no canal Me relatando quadros De que a cadela É... Ó, possíveis problemas Ó Problemas que são comuns Acontecerem É... Cadela Comeu os filhotes Não pegou o cria Cadela Não aceitam acho Ó, são só alguns Tá... A cadela Não consegue Não consegue parir Então todos esses São problemas Que acabam acontecendo Quando você acaba decidindo Por colocar uma cadela Pra cruzar E você não tem os conhecimentos Você não tem as habilidades Você não está preparado Para colocar a sua cadela Pra cruzar Então todos esses São os problemas Que você vai ter que aprender A lidar com isso Tá... Além disso Tem os conhecimentos Que você deve ter Entendeu? Então aqui ó Que é Como desmamar Como alimentar os filhotes O que mais aqui? É... Vocês percebem Vocês conseguem perceber Quantos Quantas habilidades Quanto conhecimento Você precisa ter Pra você fazer Um cruzamento De uma cadela Agora Ah doutor Mas eu cruzo minha cadela E não preciso de nada disso Então beleza Se você quer cruzar Sua cadela Pra cuidar de qualquer jeito Pra cruzar E cuidar de qualquer jeito Tudo bem Mas isso são os conhecimentos Que você precisa ter Você precisa saber Responder todas essas perguntas Para que você realmente Decida colocar Na sua cadela Para cruzar Olha o tamanho Da responsabilidade A gente vai chegar Até o final aqui E eu vou explicar pra vocês Os grandes mitos Que existem Quando as pessoas Têm essa ambição A maior parte das vezes Que eu vejo A pessoa falar assim Ah doutor Eu quero cruzar Minha cadela Ah doutor Tem que cruzar Porque tem que tirar Uma cria Meu São vários mitos Que as pessoas têm Que as pessoas acham Que elas são obrigadas A ter que cruzar a cadela Tem que cruzar o macho Tem que cruzar Uma vez Isso não existe E eu vou desvendar Para vocês até o final Da live Todos esses caminhos Vocês estão me acompanhando Ou não Não sei se a live De uma travada Ou não Digita 4 Para eu saber Quem está me acompanhando Aqui Inclusive tem algumas pessoas Que são meus alunos Aqui Quem é meu aluno Digita 3 Quem está me acompanhando Digita 4 Quem é meu aluno De algum dos meus cursos Digita 3 Quem é meu aluno Já sabe a minha posição Já sabe como é que eu penso Já sabe o que eu prego Eu sempre busco realmente Conscientizar as pessoas De que Vocês precisam cuidar Bem desses animais A gente precisa acabar Com o abandono Acabar com maus tratos E você precisa ser responsável E a melhor forma De você ser responsável É castrando seu cão Em sua cadela Para evitar Que ela pegue cria Indesejada Para evitar Que ela escape na rua Para evitar Que ela pegue cria De macho Pegue a cria De filhote Do filho dela Do irmão Do vizinho Você entende? É sua responsabilidade Segurar a sua cadela Prender a sua cadela E é mais responsabilidade ainda Quando você castra a sua cadela Percebe? Quem aqui tem a sua cadela castrada Quem aqui já castrou a sua cadela Digita 5 Para eu saber aqui Quem são os tutores responsáveis Alguns aqui Das obrigações Que são necessárias Para que você possa realmente Querer cruzar o seu animalzinho Na sua casa Não é tão simples Não é fácil Você conseguir tirar a cria E você fazer o cuidado adequado Para esses animais Muitas pessoas relatam Exatamente esses problemas Que eu citei para vocês Na live anterior Então as pessoas não sabem Como cuidar desses filhotes Elas começam a enfrentar Diversos problemas Quando esses animais Começam a estar na fase da gestação E aí você não sabe como lidar Não sabe como agir Nessa circunstância E aí você sai procurando no Youtube Uma dieta caseira Um remedinho milagroso Que possa resolver o seu problema E não existe dieta milagrosa Não existe receita de bolo Não tem algo que vá responder A todas as suas dúvidas Se você não tiver um acompanhamento profissional Porque eu estudei sobre isso Eu estudei sobre isso E por isso é que eu sei Entendeu? Então eu não Eu não concordo E não favoreço as pessoas A quererem cruzar seus animais Em casa Porque a obrigação de cada um Por ser responsável É de castrar o seu animal Seja macho Ou seja fêmea Certo? Essa é a sua obrigação Como dono responsável Se você quer um outro filhote Meu Adota Compre outro filhote Mas não favoreça Esse mercado negro Que é um mercado de pessoas Criando seus animais No fundo de casa No fundo de quintal E não seja um desses Que vai querer ficar cruzando Então Para você ter Um Uma Deixa eu ver Onde que eu parei aí Quem estava me acompanhando aqui Quem falou aqui Deixa eu ver aqui Você perguntou Quem tinha a cadela castrada Ah é sim Eu perguntei Nossa senhora Então travou lá atrás Então Vocês estão há um tempão Já que tinha caído essa live Então Caramba Então eu perguntei para vocês Quem aqui tem a cadela castrada Porque O que acontece Vocês não chegaram a ver Então esse acompanhamento Quando eu fiz aqui Os conhecimentos prévios Eu acho que não Então é capaz Que vocês não viram A outra parte Quando eu estava mostrando Para vocês aqui A respeito da Deixa eu ver aqui Se eu consigo assistir aqui Para que eu não perca Não deixe de falar nada Para vocês Tá Deixa eu ver aqui Se eu consigo Por aqui Depois eu tento editar Para juntar as duas lives Para mim saber Eu acho que ainda não Vou conseguir assistir Aqui com vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Calma 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 lá pessoal Vamos lá Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver aqui Minha cadela Está com ataque hipilético No final da live A gente vai responder A todas as dúvidas de vocês Beleza Deixa eu ver aqui Ah não Então eu falei aqui Conhecimentos prévios Que são necessários Essa parte que eu falei Para vocês Vocês precisam ter Alguns conhecimentos prévios Que é como desmamar o filhote Como alimentar os filhotes Como alimentar a cadela Como saber se a cadela Está preen Como saber quando A cadela vai parir Tá Então você cruzar Um animal Cruzar um animal Na sua casa É uma atividade profissional Não é um hobby Você precisa ter um CNPJ Você precisa abrir Um canil oficial Você precisa seguir Todas as normas legais Para que você possa Cuidar adequadamente De todos os seus filhotes De toda a sua ninhada De todas as suas matrizes Certo Então eu sempre faço A recomendação da castração E aí É que tem muita gente Que acha Ah doutor Mas eu não vou Castrar minha cadela agora Porque eu quero tirar uma cria Meu Não faça isso Não faça isso Eu penso assim Muitas pessoas Ah eu amo minha cachorrinha Minha filha Minha filha Mas e aí Você vai pegar sua filha Para ter filhotes Para você Um humano Vai ter aí Um ou dois filhos No cruzamento Na gestação Agora As cadelas Vão ter quatro Cinco Dez Como é que você vai ficar Com dez filhotes Na sua casa Não tem condição Nem cabimento Você querer cruzar O seu animalzinho Na sua casa Sem ter todo esse conhecimento Sem estar capacitado Para isso Então Eu não recomendo isso Recomendo fortemente A castração Para todas as pessoas Sejam machos E sejam fêmeas Não caiam nessa De querer ficar Cruzando animais Em casa Cada um Na sua profissão Caso contrário Você não vai fazer O que você precisa fazer E saibam que Esse fato De cruzar Os animais Em casa São os principais Causadores São os principais Causadores Para gerar Abandono E maus tratos Dos animais Porque as pessoas Cruzam os animais Na sua casa Elas não tem conhecimento Adequado Sobre como lidar Com esse animalzinho Na sua casa Ela não sabe Como fazer Para cuidar Como adestrar Como fazer vacinas Como fazer vermífico E elas acabam Fazendo coisas erradas E quando você faz Coisas erradas Com a criação Do seu filhotinho Do seu cãozinho Você acaba Ficando desiludido Porque é esse cãozinho Às vezes ele pega Uma doença viral Aí esse cãozinho Começa a ficar Prostrado Abatido Vômito Diarreia E aí você fica perdido Não sabe o que fazer E aí começam os quadros Das pessoas que Abandonam filhotes Que jogam filhotes no rio Jogam um filhote num saco Abandonam na porta De casas Na porta de clínicas Quantos e quantos casos De ninhadas abandonadas De animais Simplesmente Porque eles nasceram Porque a pessoa Não quis castrar Seu animal Deixou cruzar Esse animal cruzou E acabou Indo lá Tendo cria indesejada E aí você acaba Isso é o que favorece O abandono E maus tratos Dos animais Mas vamos lá Mantendo o nosso tema Muita gente me pergunta Ah doutor Quando é que a cadela Quando é que o macho Atingem a maturidade sexual A maturidade sexual É atingida Por volta de Um ano e meio Um ano e meio Então Em média Em média Seria no terceiro Cio Da cadela A cadela A atinge A sua maturidade sexual Alguns machos E algumas cadelas Eles podem até Amadurecer antes Eles podem acabar Tendo realmente Um Na verdade Perdão Erro Erro meu Que falei Eu falei uma falha Para vocês O macho Ele vai atingir O macho E a fêmea Eles vão atingir A maturidade sexual Por volta de Seis a sete meses Tá Seis a sete meses A cadela Entra no seu primeiro cio O macho Já está apto A cruzar Mas A recomendação Para que você Possa cruzar Uma cadela É quando Ela já está Com o seu corpo Adequado Ela já teve A formação Completa do seu corpo Ela já está Com uma Uma Como é que eu Explicar para vocês Ela já está Com uma consistência Corporal Adequada Né Desenvolvida Para que ela Possa realmente Ser mãe Para que ela possa Ter uma boa gestação Então Cruzamento Dos animais Tanto mágico Como sênia A gente recomenda Que seja feito Com pelo menos Um ano e meio De vida Tá Um ano e meio De vida Caso contrário Não faça isso Então Eu não Recomendo Volto a dizer Eu tenho receio De fazer esse tipo De live Aqui Porque soa Como se eu estivesse Recomendando E incentivando As pessoas A cruzarem Esses animais Em casa Eu não Estou Incentivando Estou Apenas Informando Para quem Tem dúvidas Sobre como Cuidar do animal E quer saber Realmente Sobre isso Estou Apenas Informando Beleza Então Eu sou a favor Totalmente Da castração Mas A cadela Se ela fosse Cruzar Ela deveria ter Pelo menos Um ano e meio Ou seja Pelo menos Três cios A maturidade sexual Então ela atinge O primeiro cio Com volta de Seis a sete meses Seis a oito meses Em média Tanto o macho Quanto o fêmea Então o macho Ele começa a atingir A maturidade sexual Por volta dessa idade Também E as pessoas falam assim Ah E quando é que eu posso Colocar a cadela Com o macho Primeiro Primeiro fator A cadela É quando eu Se eu fosse Cruzar uma cadela Eu preciso sempre Procurar levar a cadela Para a casa do macho Porque aí Ela não está No ambiente dela E ela tende a ceder Mais facilmente A pressão No caso A pressão do macho Então mesmo que Às vezes Ela não tenha ido Tanto com a cara Do macho Ela não esteja A apta Aquilo Ela tende a aceitar Porque ela não É a dominante Daquela área Então é mais fácil De ela aceitar Muitas pessoas Me mandam essa pergunta Ai doutor Minha cadela Não cruzou Levei minha cadela Com o macho E ela não cruzou Levei minha cadela Com o macho E ela não pegou Cria Vários fatores Podem apontar isso Então às vezes A cadela Não está no período Correto Não está no período De sil No período No período Da ovulação Então a cadela Deve estar com o macho Apenas no período Da ovulação Se a cadela Estiver ovulando E ela estiver Ao lado do macho Essa cadela Vai pegar cria Caso contrário Essa cadela Vai brigar com o macho Ela vai bater no macho Ela não vai aceitar a monta E se o macho Conseguir pegar ela Ela não vai emprenhar Se ela não estiver Ovulando corretamente Outro fator É que muitas vezes O macho Ele está Como disse Ele está cansado O macho Que está há muito tempo Ele nunca cruzou Ele não Não teve Outras ejaculações Próximas Da data Do cruzamento Ele não vai ter Espermatozoides viáveis Portanto A tendência É que às vezes O macho Não consiga Fecundar a fêmea Por estar Destreinado Ou mesmo Machos imaturos Que não sabem Montar corretamente Às vezes ele ejacula Antes de penetrar A fêmea por completo E aí isso faz com que Essa fêmea Acabe não pegando cria Existe a possibilidade Também Dessa fêmea Ter problemas Reprodutivos E existe a possibilidade De machos Também terem Problemas Reprodutivos Mas Entendo que Existe um período Correto Para que essa cadela Ovule Que é o período Onde ela vai aceitar o macho É o período Onde ela vai pegar cria Caso contrário Ela não vai pegar cria E ela não vai ovular Não vai aceitar o macho Entendeu Então aí você vai favorecer Brigas Que são cadelas Que se pegam com o macho E saem na porrada E brigam Da corte Da perfuração Problemas sérios Por conta das pessoas Tentarem cruzar esses animais Sem ter o conhecimento Sem ter preparado Corretamente Esses animais Para cruzar Certo Aí muita Outra pergunta Muitas pessoas me perguntam Ah Quanto tempo Dourou o cio A cadela O cio da cadela Ele vai durar Em média De 25 a 45 dias Então Só que É que a gente fala o cio Mas é todas as fases A cadela Ela tem um ciclo O ciclo estral dela O ciclo estral dela Dura Tem quatro fases Então do começo Até o final Dura em média Até 45 dias E aí muitas pessoas Geram dúvida Porque elas falam assim Ah Mas eu só As pessoas acham Que cio É apenas um sangramento Mas não Quando a cadela Está sangrando Ela já entrou no cio Há muito tempo atrás Vários dias Antes dela sangrar Ela já está no cio Ela já está no período No ciclo estral dela E vários dias Depois dela parar De sangrar Ela ainda está no cio E é por isso Que muitas pessoas Cometem vários erros Fazendo Tentando fazer o que Elas não sabem Tentando fazer o que Elas não estão treinadas Não estão aptas a fazer E aí Esse desconhecimento Muitas vezes Faz com que você Acabe cometendo erros Erros que podem ser Muito traumáticos Para uma cadela Muito traumáticos Ao macho Tá Então isso Eu também chamo De maus tratos Porque você está Fazendo algo Com o seu animal Que você não tem Conhecimento Você não tem A habilidade para isso Então por isso Mais uma vez Eu reforço Não cruzem seus animais Outra questão Muita gente me pergunta Ai doutor Eu tenho um macho E tenho uma cadela Os dois são a mesma raça E eles estão juntos Há dois anos E ela nunca pegou cria E ele não monta na fêmea E ela não pega cria Porque sei lá Muitas vezes O fato do macho Estar em contato direto Com a fêmea Por muito tempo Ele perde a libido Ou seja Ele já não Ele entende Ele começa a associar Aquela fêmea Como sendo Uma irmã Como sendo uma amiga E ele deixa De ter aquele hormônio De tentar reproduzir Tanto que Às vezes Ele nem fareja Que a cadela Está no cio E principalmente Machos muito jovens Ou machos destreinados Machos que não tem Uma boa libido Eles acabam tendo Eles comem bola Eles não conseguem Realmente identificar Que uma cadela É... Eles não conseguem Identificar Que a cadela Está realmente É... No cio Ou não Então quando eles Estão juntos Por muito tempo Ele perde a libido E isso faz com que Ele não perceba Que a cadela Está no cio E acaba ele Comendo bola E ele não monta Na cadela Certo? Outra questão Que é muito importante Vocês entenderem É que quando a gente Decide cruzar Uma cadela Quando a gente decide Cruzar a cadela Com o macho Eu tenho Uma série de É... Uma série de coisas Que eu preciso começar A fazer com essa cadela Eu preciso começar Uma série de outras Outras coisas Para poder É... Realmente cruzar Minha cadela Então eu preciso fazer Um hemograma nela Eu preciso fazer Uma citologia vaginal Para eu ver Qual é o ciclo Qual o período Do estilo que ela está Eu preciso saber Se a função renal A função empática Está boa Eu preciso ter uma ideia É... Do funcionamento Corporal dela Para que eu possa Colocar minha cadela Junto com o macho Além disso Em alguns casos A cadela Ela tem deficiências minerais E eu preciso fazer Uma suplementação mineral Para a cadela Em outros casos Eu preciso inclusive Fazer as vacinas Para a cadela Quando você faz A vacinação Antes de colocar Essa cadela Para cruzar Essa cadela Vai ter um nível De titulação De anticorpos Muito mais alto Do que o normal Fazendo que Quando ela tenha Ela fique preme Ela consiga passar Essa certa imunidade Essa celulose de memória Dos anticorpos Que ela tinha Ela consegue passar Grande parte disso Para os filhotes Ou seja Esses filhotes Vão nascer De forma muito mais forte Muito mais resistente Às doenças virais Do que qualquer outro Filhote que nasça por aí Então muitas pessoas Não sabem disso Não fazem o protocolo correto Ou mesmo as pessoas Querem economizar Porque se você não é profissional Se você não Não gira a renda Em cima daquilo Você não se dedica Friamente àquilo Você não consegue Fazer aquilo Como sendo algo profissional E aí Você acaba cometendo Realmente muitos E muitos erros E esse é um dos fatores Que são de desconhecimento De grande parte Das pessoas Que ficam tentando Cruzar esses animais Inclusive Tem vários canis Profissionais Que não sabem Dessa técnica E às vezes Acabam comendo bola Ou mesmo Querem economizar Não querem aplicar Vacinas importadas Na cadela Para não gastar mais Porque quanto mais Você gasta com a cadela E com os filhotes Mais caro esse filhote Vai custar para você E aí você tem Menor margem de lucro Então você tem que Fazer a preparação Da monta Dessa cadela Não é simplesmente Pegar a cadela Levar junto com o macho E pronto Acabou Você tem que preparar Tem toda uma preparação Que você precisa fazer Para que você coloque Essa cadela Para cruzar com o macho E outra questão Que é o que Minoria das pessoas Fazem também Que é o acompanhamento Gestacional Uma vez que a cadela Cruzou Como é que eu vou saber Se ela pegou cria ou não Apenas eu vou saber disso Se eu fizer os exames Então eu preciso Fazer um ultrassom abdominal Nessa cadela Para saber se ela pegou cria ou não Se os filhotes estão viáveis Se eles estão se desenvolvendo Ter uma ideia Uma ideia mais ou menos De quantos são Ter uma ideia mais ou menos De qual é a data prevista Para parto Então eu vou fazer Dois ou três ultrassoms Ao longo de toda a gestação Na cadela Que dura de 57 a 60 53 dias em média Então eu preciso estar preparado Para acompanhar essa cadela E a maior parte das pessoas Simplesmente cruza a cadela E pronto Espera lá 60 dias Deixa ela parir Não faz nenhum exame Não faz nenhum acompanhamento E aí às vezes Essa cadela não pegou cria Às vezes essa cadela Teve um aborto E você não percebeu Dependendo da idade Onde essa cadela Ela teve o aborto Você acaba nem percebendo Às vezes ela teve um aborto à noite Ela abortou os filhotes Já grandinhos Ela foi lá E ela mesma já comeu o filhote Inclusive Isso é um tema Seria um tema De mais uma live Onde a gente poderia ficar facilmente Pelo menos uma hora Uma hora e meia Discutindo sobre esse assunto Por que é que a cadela A cadela Come os filhotes Por que é que a cadela Mata os filhotes Por que algumas cadelas Elas enterram os filhotes Por que Geralmente A cadela está estressada Ou ela está com Distúrbio metabólico São fatores Que Eu volto a dizer É uma atividade profissional Isso não é Você saber É a mesma coisa Você tentar cruzar A sua cadela em casa É a mesma coisa Que você tentar Fazer a limpeza de tartar Do seu dente É a mesma coisa Que você tentar Fazer a obturação Do seu dente Ah não Mas é só pegar um cachorro Entendeu Ah não Então é só você comprar Um motorzinho Pronto Você consegue operar Você consegue fazer Fazer um canal No seu dente Não é assim que funciona Entendeu Não é assim que funciona Você não vai Aprender A cuidar de um filhote Apenas Assistindo uma aula É uma série De conhecimentos Eu estou dizendo Eu sou profissional nisso Estudei tantos anos Para poder saber E por isso Eu venho aqui Fazer lives Fazer vídeos Para tentar chamar atenção Para vocês E ensinar coisas Para vocês Só que existem coisas Que não tem como Eu ensinar para vocês Porque você teria que fazer A aula de medicina Para você poder aprender Certo? Então tudo que está Ao meu alcance E está passível De vocês aprenderem Eu vou ensinar para vocês E vocês vão ficar sabendo Agora existem coisas Existem alguns itens Que você não tem condição De saber Não tem como Você poder aprender Porque você teria que ter Um conhecimento prévio Que seria Uma faculdade de veterinária Além disso Depois Quando você fez O acompanhamento gestacional Você já tem uma ideia De quando essa cadela Vai parir E se você sabe Quando ela vai parir Você pode preparar Preparar essa cadela Para o parto Então eu vou fazer o que? Eu vou preparar Uma caixa Para que ela possa Ter os filhotes Uma caixa Que tenha alguma barreira Para que esses filhotes Não saiam andando Para que esses filhotes Não vão cair Fora do local Um lugar que esteja Quente Um lugar que esteja Que não faça Com que esses filhotes Percam a temperatura Um lugar que não pegue Tanta humidade Um lugar que seja seguro Então eu preciso Preparar o ninho Para a cadela Eu preciso preparar Essa cadela Para ter um parto correto Quando eu faço O acompanhamento gestacional Eu já tenho uma ideia média De quando é que ela vai ter o parto Qual é a data de parto E aí isso fica muito mais fácil Porque eu já sei Quando ela vai parir Eu tenho a data limite E aí, ou seja Se ela não pariu Até aquela hora Eu, opa Pera aí Vamos buscar ajuda Preciso buscar ajuda profissional Você está apto a isso Agora, se essa cadela Começar a parir Ela pariu E não consegue parir o resto Ela pariu dois, três E aí para E aí você não sabe Se tem mais filhotes lá dentro Se não tem mais filhotes Por quê? Porque você não fez Acompanhamento gestacional Muitas pessoas Ah, doutor Minha cadela começou a parir Ela pariu dois Mas eu acho que tem mais um Mas assim, você acha Por quê? Porque você não fez Acompanhamento gestacional E aí você não sabe Realmente Não tem como saber Porque para você saber Você precisa de exames E as pessoas Elas querem economizar Achando que Ah, eu vou cruzar Minha cadela Para ter um filhote de graça Que vai ser mais barato Do que eu comprar Errado Porque você vai ter Uma ninhada inteira Para você cuidar E essa ninhada Com certeza Vai custar muito mais caro Do que se você Tivesse ido lá E comprado um filhote Do seu gosto Que está pronto para você Já está com vacinas Com vermífico Tudo pronto Do que você ter que perder Vinte Dois meses De gestação Acompanhamento Não compensa Não compensa Você tentar Ficar tirando cria Da sua cadela Na sua casa Porque você não é apto Para isso Beleza Então é enorme O número de problemas Que eu acompanho Problemas de parto Estótico Cadela que não consegue parir Que come filhotes Que mata Que filhotes que moram Morrendo um a um Por conta de problemas Que não foram acompanhados Durante a gestação Então é preciso Você já saber A data do parto Preparar essa cadela Para o parto E fazer um acompanhamento Desse parto O intervalo Entre um filhote a outro Tem que ser no mínimo De três horas Começou a ficar mais espaçado Que isso Precisa da intervenção médica Só que intervenção médica Não tem como eu dar áudas Para ensinar para vocês O que é que vocês vão fazer Para conseguir agir Uma situação como essa Beleza pessoal Acompanharam aí? Quem acompanhou Nossa live Até o final Quem está aqui Desde o começo Quem está aqui Desde o começo Digita cinco Para eu saber aqui Quem não deu joinha Na live ainda Dá joinha Eu vou abrir Para as perguntas De vocês agora aqui Deixa eu ver aqui Quais são as perguntas De vocês Para mim abrir aqui Deixa eu ver aqui Cadê, 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 cadê Cadê? Deixa eu abrir aqui Aí, acho que agora Vou conseguir ver aqui Deixa eu ver Quem está online Comigo ainda Quem está digitando cinco Quem está comigo Eu tenho desde o começo A Lilian Boa Então vamos lá Deixa eu ver aqui Quem tiver perguntas Agora é a hora Podem mandar as perguntas Desculpem a live Ter caído aí No meio Da nossa conexão Deu uma quebrada No clima aí Mas espero que eu Consiga ajudar vocês Meu amigo fez tudo Na clínica Cara Adulitação O veterinário fez A cesárea Ainda deixou Um filhote dentro dela Depois de uma semana Colocou Para em si Nossa Que coisa em Ebert Caramba Aí você tem que Realmente buscar Um profissional Que você tenha Confiança Realmente Não é fácil Estou tentando decidir Qual veterinário Escolher Um não faz internação Nem exames Só encaminha É mais barato O outro Só faz internação O mais é mais caro Qual escolho Você tem que escolher Você tem que conversar Com os dois E ver aquele Que você confia mais Ver qual que você Confia mais Para que você possa Levar seu veterinário O profissional da saúde O profissional da saúde Tem que sempre ser Alguém que você confia Seja seu pediatra Seja seu dentista Não tem jeito Precisa ser alguém Que você confia Minha caderninha Fez dois anos Só teve um Seu normal Não Não é normal Infelizmente Isso é comum Acontecer Quando você não castra Sua cadela Então isso é um sinal De que a sua cadela Tem grandes chances De apresentar Problemas reprodutivos Tumor de mama Câncer de ovário Câncer de útero Infecções de útero Então assim Não negligencie Corra Quanto antes Para você castrar Esse final de semana Eu estava passando Um final de semana Na chácara Com a minha família E tal e tal Conversando lá com uma pessoa Também que tinha vários cães E tudo e tal e tal Sabe E a pessoa relata para mim Tem duas ou três animais dela Que morreram com infecção de útero Que é algo tão simples De ser evitado Basta você castrar Basta você castrar Mas as pessoas querem insistir Em deixa o animal sem castrar Ah eu vou tirar uma cria Ah eu vou cruzar E aí Dá esse pepino Então morrem-se Morrem vidas Por conta da falta Do conhecimento Falta do interesse Em realmente fazer Essa prevenção Dessas doenças Não cruzar a cadela Causa câncer Não Isso é um grande mito Tá boa Isaac Excelente contribuição Com sua pergunta Muitas pessoas acham Elas querem tirar Cria da cadela Ah tem que tirar Primeira cria Ah tem que tirar Uma cria E tal Porque se não castrar Ela se castrar Antes do primeiro cio Vai dar câncer E tal Isso é um grande mito Tá Você deve castrar Sua cadela Independente de ela Ter tido filhotes Ou não Castre Castre o quanto antes Tá Se você puder castrar Por volta de 4 ou 5 meses Excelente É a melhor coisa Que você faz Antes dela ter O primeiro cio Vou castrar Ela este ano ainda Boa Emilene Parabéns pela sua atitude Estou disposto a fazer Todos os exames E estacionais E perdas estacionais Posso cruzá-la Não é tão simples Assim Não é tão simples Assista a nossa live De novo Desde o começo São vários os fatores São vários os fatores Entendeu Então não é somente Somente os exames Entendeu É toda a questão É toda a questão Do acompanhamento Profissional Que você precisa ter Sabe Então assim É Por isso eu geralmente Falo para as pessoas Ah se você comprar um filhote Que custou menos de 1.500 reais É porque esse filhote Não foi cuidado corretamente Porque um filhote Que é cuidado corretamente Ele custa muito caro Muito caro mesmo Então assim Eu não recomendo para ninguém Porque eu digo É a mesma coisa Que você querer Entrar na atividade De outra pessoa Você não é profissional nisso Então você tem grandes chances De cometer erros Então se você contratar um veterinário Para vir Para fazer acompanhamento Para te auxiliar Em todos os passos Talvez Possa até ser conveniente Mas eu não gosto Desse tipo de indicação Para fazer Para que as pessoas Façam isso em casa Porque é difícil Você fazer isso Cara Eu sou veterinário E eu já fiz isso Já cruzei minha cadela Tirei duas coisas Da minha cadela E não é fácil Para mim que sei Que conheço Não é fácil É extremamente complexo É extremamente complicado Para você fazer tudo certinho Tudo certinho É muito complicado Minha cunhada Quer cruzar a pug dela Cinco anos Já tentei convencê-la A castrar A minha castrada Mas não adianta É seguro cruzar Com cinco anos Não é a questão da idade A questão É a responsabilidade E os cuidados Que você vai ter Aí se ela cruza Uma cadela dela Com cinco anos Aí a cadela dela Não consegue parir Na hora do parto Ela não consegue parir Vai ter complicações A cadela dela Vai ter que ir Às pressas Na correria Porque geralmente Quando a cadela Começa a parir É o que? É um feriado É um domingão à noite Onde não tem veterinário Não tem atendimento Ela é aquela correria Para conseguir um cirurgião Para conseguir um anestesista Para operar a cadela Para salvar a cadela dela E salvar os filhotes Os filhotes geralmente Não conseguem salvar O filhote morre Entendeu? Então assim Não vale a pena Os riscos que você corre É muito melhor Você ter mais tranquilidade Saúde para ela E você ir lá E comprar um outro filhote Então Filhote puro Já vacinado Tudo certinho Do que você correr Esse risco De ficar cruzando Sua cadela Por qual motivo Uma cadela Mesmo no estro Pode rejeitar o macho Então Pode ser São vários os fatores Então tem a questão Hormonal Tem a questão Do macho Não estar no período No macho Não estar com Um nível alto De testosterona O macho Às vezes se perdeu a libido Ele não vai querer Montar na cadela Às vezes o macho É muito jovem Também não sabe Direito montar Na cadela Não tem interesse A cadela Ela pode não estar No período correto Da ovulação E ela não vai aceitar o macho A cadela Se tiver alguma insegurança No ambiente Ela também acaba Não aceitando o macho Então assim São vários Uma cadela muito estressada Um macho muito estressado Pode acabar não aceitando o macho Ou se aceitar Às vezes Os espermatozoides Não são viáveis E aí ela não consegue Ovular Não consegue Fecundar Então são várias As possibilidades